Shabbat Shalom Ainda é Shabbat, né? Ainda temos o privilégio de desfrutar do Shabbat Eu sempre falo que quando eu estou louvando o Eterno Eu sou muito observador nas canções, né? Uma vez eu estava ensinando acerca Acerca do Mishkan, lá em Êxodo, capítulo 25 E deixa as nossas crianças passar a linha, né? Porque senão... E eu lembro que tinha uma parte que falava do incenso E a irmã me perguntou assim Francisco, o que significa os incensos que eram elevados dentro do Mishkan, né? No lugar do Santíssimo E eu, na hora, veio a resposta, né? Representa as nossas orações, representa os nossos louvores E Apocalipse disse isso, literalmente Que os incensos são as nossas orações, são os nossos louvores E todas as vezes que nós estamos aqui louvando ao nome do Eterno Nós estamos, muitas das vezes, não sendo sincero com as nossas palavras Mas querendo ser sincero Desejando ser sincero com as palavras, né? Que nós o amamos E de fato nós queremos amá-lo Que nós o adoramos Que nós temos coração puro De fato essas coisas nós queremos obter, queremos alcançar E estamos aqui para lutar para isso Para alcançarmos esse coração puro, esse amor verdadeiro diante de Hashem Então todas as vezes que nós estamos cantando As palavras que estamos cantando Elas precisam penetrar nos nossos corações Elas precisam ser exemanadas Pelos nossos corações, né? Porque essas palavras de fato são orações que fazemos para Hashem Para que ele venha nos abençoar E quando nós estávamos cantando que foi na cruz Que ele me amou, ele me atraiu E eu sem palavras Eu me senti próximo e atraído Verdadeiramente Yeshua nos atraiu Nos transformou Nos levou à presença do Pai Do único Deus sobre a face da terra Nos deu os ensinamentos da palavra do eterno para nós Trouxe a consciência De que nós estávamos na prática deste mundo E que nós precisamos mudar sempre Então nunca esqueça de olhar Para o sacrifício que Yeshua fez por você Para o derramar da cruz Que ele fez sobre a sua vida Sempre ele fez isso em obediência ao Pai Em obediência ao único Deus Ao soberano sobre a face da terra Mas ele fez para demonstrar a obediência E para verdadeiramente transformar as nossas vidas Eu falo que muitas pessoas tentam Trazer uma comprovação acerca de Yeshua na Bíblia E a maior comprovação que cada um de nós podemos ter É a aprovação da experiência Aquela experiência que transforma Aquela experiência que muda a nossa vida Muda o nosso trajeto E a minha oração é que essa experiência É que esse chamado que Yeshua trouxe a nós Ele venha a se refletir Ele venha a ser reinaugurado Ele venha a ser rededicado Para que o nome do eterno seja exaltado em nossas vidas Desejo a você um fim de Shabat muito abençoado Que a palavra do eterno possa encontrar guarita Nos nossos corações Possa fazer em nossos corações morada Os nossos irmãos na internet Que posteriormente estarão assistindo Esse vídeo Que o eterno, através da sua palavra Que é poderosa, que é eficaz Encontre no nosso coração A verdadeira estadia E que ali o nosso coração possa frutificar Para o bem de nossas vidas E para a glória do nosso Criador Amém? Claudeci, muito feliz de vê-lo aqui Que o eterno abençoe você Sua esposa amada Seus filhos O irmão Claudeci tinha comunicado Que ele precisava ficar um pouquinho ausente E sempre quando os nossos irmãos Devido às necessidades ficam ausentes A saudade bate, né? Então é bom sempre vê-lo Hoje pela manhã Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar aqui Mas eu os convido a assistir o vídeo posteriormente No nosso site Entre lá www.graçeverdade.com.br Tem .org.br também, né Vinícius? Se eu não me engano Entre lá depois A partir de terça-feira Está ali o nosso site É graçeverdade.org.br Lá para terça-feira mais ou menos O irmão Alberto já coloca o vídeo Para que você possa ouvir o estudo da manhã Eu falei um pouco a respeito A paraxá dessa manhã Era Vayeshev, né? Que ele habitou o significado dessa palavra em hebraico E falava um pouco da... Iniciava a história de José Mas eu quis enfatizar aqui a história de Jacob De Jacob, do nosso patriarca, né? Como ele foi um homem que lutou contra Os seus temores Contra as suas angústias E ele venceu E teve o seu nome modificado Teve o seu nome transformado E o nome transformado Significa mudança de caráter Mudança de comportamento E assim nós precisamos, né irmãos? Nós enfrentamos tantas dificuldades na vida Que chega um momento Uma etapa Que precisamos do eterno intervindo no meio de nós Mudando a nossa estrutura Mudando a nossa essência E nos dando a força necessária Para que continuemos Para que venhamos continuar a servi-lo e amá-lo, né? Hoje eu queria falar um pouquinho A respeito da festa de Hanukkah Para quem ainda não sabe Amanhã iniciaremos a celebração da festa de Hanukkah Está aqui uma Hanukkiah A Hanukkiah é diferente da Menorah Deixa eu pegar a Menorah aqui para vocês fazerem a comparação Vocês vão entender por que Que essa Hanukkiah É uma simbologia muito importante Dentro do judaísmo Dentro da história do povo judeu Se você Reparar Você vai ver que A Menorah Eu vou esperar vocês ficarem em silêncio Que eu não consigo Vamos lá A Menorah Se vocês repararem Você vai ver que ela tem sete braços Sete braços E a Hanukkiah Você vai ver que ela está composta de nove Contando com o Shamash Que é essa vela central aqui do meio Nós temos ela e mais oito, né? Aí você faz a pergunta Francisco, por que a diferença De um candelabro E aqui também tem uma característica de um candelabro Por que aqui nós encontramos nove E aqui nós encontramos sete braços, né? Eu vou contar um pouquinho da história de Hanukkah E eu sempre quando eu relato Acerca de uma festividade A minha preocupação é trazer essa festividade Para o nosso cotidiano Para o que que essa festa pode ensinar para mim E para você Acerca do tema que ela está querendo enfatizar, né? Hanukkah Hanukkah A palavra Hanukkah em hebraico Ela tem dois termos inseridos nela, né? Temos a palavra Hanu, que quer dizer descansaram E Kar Hanukkah Que quer dizer o dia 25 Kar dá uma simbologia do dia 25 Então descansaram no dia 25 No dia 25 de Kisley Os judeus tiveram o descanso de uma opressão De um helenismo De uma profanação aos princípios da palavra do eterno E eles, por santificarem o nome de Hashem Chamado em hebraico de Kuidush Hashem Santificaram e glorificaram o nome de Hashem Permaneceram fiel Durante muitos anos de opressão E de tentativa de assimilação à cultura grega Os judeus conseguiram restabelecer o templo E restabeleceram os princípios da Torá Dentro do território de Israel E foi nesse dia 25 de Kisley Que celebra a festividade de Hanukkah Hanukkah também significa dedicação Significa reinauguração E faz menção ao templo em Jerusalém sim Mas principalmente faz menção em nossas vidas Se você observar Lá em João capítulo 10 Abre a sua bíblia aí comigo Vai lá, João capítulo 10 Você vai ver que Yeshua João capítulo 10 Verso 22 diz assim Chegou o tempo de Hanukkah Na bíblia de vocês deve estar esquece Festa das luzes É isso? Da dedicação, né? Chegou o tempo da dedicação A festa das luzes em Jerusalém Era inverno Yeshua estava andando na área Do Beit Hamikadash Do templo Caminhando pela coluna de Salomão Então os moradores de Judá O cercaram e lhe disseram Por mais quanto tempo Você nos deixará em suspense Se você é o Messias Diga-nos publicamente Yeshua foi a Jerusalém E geralmente em todas as festividades Que Yeshua entendia ser importantes Dentro do contexto bíblico E dentro do contexto da nação de Israel Yeshua estava presente em Jerusalém Para dar ênfase àquela celebração E não era diferente na festa da dedicação Na festa de Hanukkah Quando você estuda sobre Hanukkah Você não encontra menção nenhuma, Alex No primeiro testamento, no antigo testamento Porque os fatos que ocorreram Que trouxeram à tona a celebração de Hanukkah Ocorreram aproximadamente dois séculos antes Do período da era comum Antes do período do nascimento de Yeshua Então 200 anos, aproximadamente 170 anos antes do nascimento de Yeshua Ocorreram os fatos que nós relembramos Na festa de Hanukkah Então não tem nenhuma menção No primeiro testamento Sobre a festa de Hanukkah Não é uma prescrição estabelecida na Torá Da festividade Celebrem como um mandamento Como uma festividade estabelecida por Hashem Mas devido à sua importância Dos fatos narrados e ocorridos O povo judeu quis sempre celebrar Neste período 25 de Kisley Geralmente cai em início de dozembro Ou meado de dezembro Cai a festa de Hanukkah As pessoas fora da cultura judaica Acham que Hanukkah é o Natal do povo judeu Nada a ver com o Natal Embora tenha tudo a ver com luzes O Natal faz um pouco de referência A iluminação, a luzes E aí as pessoas tendem a confundir Mas nada a ver com o Natal do povo judeu Nada a ver Hanukkah É interessante se você pegar os livros canônicos Da igreja católica Você vai ver que tem lá o livro de Macabeus Que conta o fato histórico Que ocorreu Que nos traz a lembrança da festa de Hanukkah Então eu aconselho a você Bota lá na internet Macabeus 1 e 2 Se eu não me engano Acho que é 2 Acho que não passa de 2 não Macabeus 1 e 2 Conta e relata a história Da celebração de Hanukkah Só para eu fazer um esboço bem rápido Aqui sobre a festa de Hanukkah Para que você entenda o contexto histórico Senão eu vou Vou falar aqui de Rededicação Vou falar de uma reinauguração De uma renovação de votos E nós não entenderemos Por causa de não entender o contexto histórico de Hanukkah Eu acho que a maioria de vocês já estudaram história Já ouviram falar sobre Alexandre o Grande E você sabe como que Alexandre o Grande Conquistou grande parte do Oriente Médio Até a Índia Teve uma expansão do seu território Na parte da Ásia De forma muito tremenda E com a morte de Alexandre o Grande Vários generais lutaram para o controle do seu império Vários generais E o imperador Seleucida Chamado Antíocos Epifanes Ele conquista o domínio sobre a região do Oriente Médio Então após a morte de Alexandre o Grande Ele divide o seu império já conquistado Por seus generais E o imperador Seleucida Antíocos Epifanes Ele conquista o domínio Eu vou fazer bem resumida a história Ele conquista o domínio da região do Oriente Médio E investe de forma forte Contra toda a região da Judéia Onde estava a nação de Israel Quando você visualiza a história de Alexandre e suas conquistas Você vai ver isso Se você pegar os filmes e os livros Você vai ver que isso é relatado Quando Alexandre conquistava uma província Vamos dizer assim A província faz referência geralmente ao Império Romano Mas ele conquistava uma província Você vai ver que embora havia o desejo de implementar o helenismo O que é helenismo? É você inculcar nas províncias dominadas a cultura grega Filosófica, seja de ciência Seja de contexto religioso Mas de certa forma Alexandre dava liberdade Para que aqueles impérios dominados por ele Exercessem a sua religião Exercessem a sua cultura Desde que essa cultura não pedrominasse Relacionado à cultura grega E quando Alexandre morre Os seus imperadores continuam com essa ideologia De implementar o helenismo Que era a cultura grega dentro desses povos conquistados E respeitar também de alguma forma A religião ou a cultura daqueles povos dominados Porém Quando você enfrenta a cultura grega Dominando em parte do Oriente Médio Onde havia o politeísmo Onde havia adoração a vários deuses E a cultura grega tinha essa particularidade De adoração a vários deuses Não havia problema nenhum dos outros povos conquistados Enfrentar uma cultura que embora era diferente Mas também tinha a pregação do politeísmo Adoração a outros deuses Porque os outros povos já tinham esses costumes Porém Dentro do território de Israel A adoração de vários deuses Era totalmente contrária aos princípios da nação de Israel Aos princípios estabelecidos pelos patriarcas Pela nação de Israel quando saiu do Egito Que proclama a unicidade de Hashem É o primeiro conflito que você visualiza Do helenismo sendo inculcado dentro do território da nação de Israel Porque a cultura grega Ela pregava a adoração a vários deuses E de repente a nação de Israel está sobre um domínio grego Que tenta inculcar na mente da nação de Israel A cultura de outros deuses E a adoração a não o único deus O deus de Israel O deus de Abraão De Isaac e Jacó É o primeiro conflito E o interessante é que Após a conquista dessa região do Oriente Médio Esse imperador Seleuce da Antiga Epifânio Ele começa a impor costumes e tradições da sua religião De certo ponto Até o momento onde esse reino Seleuce da Sírio Vamos dizer assim Ele tinha uma autonomia Havia uma liberdade maior do povo judeu A partir do momento onde Roma Começa a dominar esse reino Seleuce da Sírio Eles começam a pressionar para que o pagamento de um imposto para Roma Fosse mais forte, mais alto E quando você precisa de dinheiro Você busca quem? Geralmente você lembra do judeu Geralmente você lembra do judeu Na hora E o povo judeu é um povo trabalhador É um povo estudioso É um povo que se dedica É um povo inteligente É um povo que sabe empregar seus recursos É um povo abençoado por Hashem Onde a prosperidade está plena na vida do povo judeu E de certa forma para Antigo Epifânio A segregação Acho que segregação não é a palavra correta Não era bom O separar, deixar essa liberdade Ao povo judeu Não era benéfico Então ele começa a oprimir demais a nação de Israel Com impostos E um lugar muito fácil para dar dinheiro Principalmente dentro do templo Era o Beit HaMikadash O templo de Jerusalém Por que era fácil Por causa de ouro que havia dentro do templo Porque todo judeu tinha que dar sua contribuição Porque os sacrifícios eram centralizados dentro do templo E ter o domínio do templo era também ter domínio de fontes de riqueza Então, esse imperador Esse imperador, ele começa a dominar o povo judeu E começa a inculcar culturas totalmente pagã dentro da nação de Israel Começaram a proibir os judeus a celebrar o Shabat Começaram a proibir os judeus a fazer a circuncisão dos seus filhos Começaram a proibir os judeus de estudarem a Torá Os rolos da Torá eram comadas de forma em praças públicas Começaram a impedir os judeus de irem a Jerusalém Ir ao templo para adorar o Deus de Israel Profanaram o templo de Jerusalém Colocando uma estátua de deuses gregos dentro do templo de Jerusalém Colocavam o sacrifício de porcos dentro do templo de Jerusalém Tiraram os sacerdotes que eram dentro da ordem dos sacerdotes de Arão E colocaram os sacerdotes que não tinham contexto da Torá Estabelecido pela Torá Ou seja, profanaram totalmente o contexto espiritual Que havia dentro do território de Israel E o que é engraçado é que quando envolve muita política Muitos judeus aderiram a essa cultura helenista Da cultura grega Muitos judeus e os relatos falam Que a maior preocupação, a maior irresistência que houve Não foi desses imperadores Mas sim daqueles judeus que estavam no território de Israel E aderiram à cultura helenista Primeiro porque havia um contexto político Porque havia recursos financeiros envolvidos Porque a cultura grega, de certa forma, é atraente Ela é inteligente Quando você estuda os filósofos gregos Você vê como que as suas teorias São baseadas em fatos importantes das sociedades E ela, de certa forma, atrai pessoas inteligentes Pessoas que querem estudar De certa forma, a cultura grega tem a sua força E aquilo foi atraente para muitos judeus Que aceitaram essa profanação À cultura judaica Às ensinamentos da Torá E assim houve uma resistência muito grande dos judeus De repente Mas como todo lugar existe Pessoas boas e existem pessoas más Pessoas que deixam-se influenciar E pessoas que não aceitam influência Havia homens justos e mulheres justas Que estavam ali lutando para consagrar E exaltar o nome de Hashem Dando até a sua vida Para continuar a estabelecer os princípios da Torá E a cultura do povo judeu Foi dessa situação de Tentar inculcar o helenismo Que surgiu a frase Kiddush Hashem Santificação do nome de Hashem Porque as pessoas deram a sua vida Em prol de santificar o nome de Hashem De continuar glorificando o seu nome E havia muitas resistências dentro do povo judeu E aqui eu não vou relatar Mas havia muitos levantes Para impedir com que esse helenismo Avançasse dentro da cultura judaica Havia um sacerdote Que no início foi contra essa helenização E ele foi destituído E levantaram um sacerdote Estabelecido junto a mim Unido com esses imperadores Seleus da Sírios E de certa forma Havia essa rebelião Muitos de judeus Que moravam em Jerusalém Que era o centro da fé do povo judeu Desceram para regiões de Israel E esses exércitos Dos seleus da gregos Sírios Eles desceram para Tentar impedir esses judeus De continuarem a serem fiéis a Hashem Chegaram numa aldeia Chamada Modim Chegaram numa aldeia chamada Modim Próximo de Jerusalém E construíram Numa praça principal E exigiram Que um sacerdote Chamado Matityahu Que quer dizer Mateus Em português Oferecesse um porco Nesse altar Consagrado Na cidade de Modim Esse judeu resistente Resistente, fiel ao eterno Proclama que ele seria fiel a Hashem Que ele santificaria o nome de Hashem Que ele não aceitaria Profanar o nome do eterno E viver conforme a alienação Conforme a helenização Que tentaram encubir sobre ele E ele de repente Ele fala que não vai fazer esse sacrifício Aí levanta um judeu Aderente ao helenismo E vai e oferece Naquele momento Um sacrifício de um porco Nessa praça Matityahu levanta e mata Esse judeu Igual fez Finéas De uma forma Muito corajosa Levanta e mata Esse judeu Seus filhos ajudaram E também mataram Todos os soldados Que haviam descido A essa cidade de Modim E ali Eles se rebelaram Contra essa ordem do imperador Para que Esse Matityahu Esse sacerdote Profanasse a sua vida espiritual E ofertasse um porco Naquele altar Construído nessa cidade De repente Se levanta uma revolta Quando esses homens Foram fiéis ao Eterno Outros judeus De toda a parte de Israel Se uniram a ele E vários Acampamentos militares Foram levantados Para que esse pequeno exército Levantado por Hashem Pudesse ser derrotado Como eles conheciam Muito Fortemente A região de Israel Eles atacavam Os exércitos Seleucidas Durante a noite E eles assim Foram dizimando Esses exércitos Muito poderosos Muito poderosos O maior poder militar Que havia na região Eles foram derrotando Com um pequeno grupo de judeus Que foram fiéis ao Eterno Com o passar do tempo Foram oito anos de luta Oito anos de luta Matityahu Esse sacerdote morre E levanta o seu filho E Herudar E ele passa a liderar Essa revolta Que durante o tempo Começa a destruir esse exército E eles voltam Novamente A reconquistar Jerusalém Eles reconquistam Novamente Jerusalém E rededicam o templo Eles tomam novamente O templo para si Quando eles Dominam novamente Jerusalém Que eles entram No templo de Jerusalém O templo havia profanado Como eu te falei Havia Estátuas de deuses gregos Eles Fazem a dedicação Do templo Eles pegam Um amenorá Dizem que a amenorá Tinha sido roubada Eles fazem um amenorá E dentro do templo Havia um amenorá Se você estudar a Torá Um amenorá Que ela nunca Poderia as suas lâmpadas Se apagarem Ela tinha que permanecer Acesa Continuamente E havia um frasco De óleo Que era o combustível Para acender a amenorá Quem fazia Esse frasco Esse óleo Na verdade Era os sacerdotes E havia um selo Do sacerdote Nesse frasco E Esse Quando eles entraram No templo Só havia um frasco Que era suficiente Somente para um dia Para acender As velas Da amenorá Esse frasco Um selo Do sumo sacerdote Eles não iam pegar Um óleo qualquer É somente Esse óleo Que poderia Conforme estabelecido Na Torá Eles pegaram Esse óleo E sabiam Que só poderiam Ser utilizados Durante um dia E para confeccionar Um outro frasco Demoraria Aproximadamente Oito dias Eles pegaram Então esse frasco Colocaram No primeiro dia E as velas Permaneceram acesas No segundo dia Que seria o dia Para que acabasse O combustível A vela Continua acesa No terceiro dia Ela continua acesa No quarto dia Continua acesa No quinto dia Continua acesa No sexto dia Continua acesa No sétimo dia Continua acesa No oitavo dia Ela continua acesa Quando surgiu A nova fabricação Do óleo Foi trocado Então o óleo E aí Se conta O milagre De Hanukkah Quando um óleo Que durante Só poderia durar Durante um dia Durou durante Oito dias E isso me encanta Dentro da história Da nossa nação Da história Do povo judeu Sabe por quê? Porque Eu acho lindo Porque quando a gente Fala de milagres A gente tem a mania De falar Qual que foi o milagre De Hanukkah O milagre de Hanukkah Foi um pequeno exército Derrotar um grande exército Foi um milagre O milagre de Hanukkah E entender Como uma cultura Tão forte Não conseguiu prevalecer A cultura da Torá Mas eu acho lindo Que o judeu Ao invés de pegar A luta Entre um pequeno exército E um grande exército Onde pessoas Mesmo sendo más Morrem E isso não agrada A Hashem De forma nenhuma Mesmo que elas Sejam más Eles não pegam Esse contexto Para dar o milagre O milagre Foi a coisa simples Que um óleo Que duraria um dia Durou oito E todas as vezes Que nós fazemos menção De Hanukkah Nós falamos do óleo Porque nós enfatizamos A bênção de Hashem A bondade de Hashem E ali o templo Foi rededicado Ele foi reinaugurado Hanukkah significa isso Rededicação Reinauguração Deu para entender Um pouquinho a história Fiz um resumo Bem rápido E eu quero trazer Essa história Para nós Irmãos Quantos de nós Precisamos rededicar As nossas vidas Quantos de nós Profanamos Esse templo Quantos de nós Estamos Precisando De um óleo Que dure A eternidade Esse óleo Que seja alimentado De fato Em nossas vidas E o óleo Todas as vezes Que você encontra Na bíblia Ele fala de sabedoria Ele fala de unção Ele fala de fidelidade Quantos de nós Precisamos Ter as nossas vidas Rededicadas E eu queria Dar um exemplo Para vocês De uma forma Muito rápida Sobre A questão De José A questão De José Porque quando Segura pra mim aqui Robertinho Porque quando você Encontra Quando nós estudamos Quem não conhece A história de José Ou quem Eu acho que não vou fazer Essa pergunta Porque a pessoa vai ficar Sem graça De levantar a mão Eu acho que todos vocês Conhecem a história de José Nós começamos a estudar A história de José Nessa paraxava Echeve A próxima é Miquetes E a próxima é Vaigash Estudem A história Desse Grande homem Na história judaica Somente dois homens Foram chamados justos E um deles É Iosef José Esse homem Foi chamado Tzadik Um justo E me encanta Muito que um jovem De 17 anos Quanto ele Padeceu O quanto ele Sofreu E mesmo assim Ele conseguiu Prosperar E ele foi Abençoado Em tudo Que o eterno Comissionou Em suas mãos Um homem Um jovem Que aos 17 anos Foi vendido Pelos seus irmãos Por inveja Por uma intriga familiar E ele desce ao Egito Na nação egípcia A maior nação No poder militar Da época A maior nação No poder científico Na época A maior nação No contexto religioso Na época De cultura espiritual Religiosa A maior nação De influência Para os povos Que estavam Rodeando A nação Do Egito Era a cultura Egípcia É como Se nós comparássemos Hoje o Egípcio Com os Estados Unidos Se você falar Que você não tem Influência Pelo Estados Unidos Você está mentindo Às vezes você pega Um telefone Que tem uma influência Americana Às vezes Um termo Que está No nosso cotidiano Tem influência No nosso cotidiano Nós falamos Fake news Todos os dias Fake news Influência americana E aí vai A cultura americana Quando você fala Do capitalismo Quando você fala De muitas coisas Dentro da empresa Você vai ver Como que a cultura americana Está dentro Dessas Dessas culturas capitalistas Os produtos A China Agora está avançando Também Mas o poder Econômico Cultural Ele influencia Nossas vidas De certa forma E o engraçado É que esse jovem De 17 anos Passou 17 anos Com seu pai E quando você estuda O Alice A poção dessa semana Que fala assim Eis a história de Jacó E começa a relatar A história de José Por que começa a relatar A história de José? Porque José É aquele que se aproxima Do seu pai Não de características físicas Mas de característica espiritual E o seu pai Abraça José Abraça Porque vê nele A característica Que Jacó Tinha na sua adolescência Ou na sua juventude Um jovem sonhador Sonhador de forma literal Sonhador na esperança Com características espirituais E ele vê naquele filho Uma característica Que ele tem De voltar Exclusivamente a Hashem Não que os outros Não tivessem Mas ele vê em José A característica mais forte Pedro Minano Acho que eu não vou conseguir Falar essa palavra direito De forma mais forte Ele vê em José E um jovem De 17 anos Que passa 17 anos Sem sinais É vendido ao Egito Na maior nação No contexto espiritual No contexto ideológico No contexto de alienar Uma pessoa E esse jovem Vai para a nação Do Egito E lá ele é vendido Para lá Ele vai para a casa De Potifar Que era Uma autoridade Dentro do Território egípcio Ali Ele é enganado A esposa de Potifar Tenta seduzi-lo Ele rejeita E mesmo assim Ele é condenado A prisão Porque ela fala Que ele tentou seduzir Não o contrário Logo depois Passam uns anos Esse jovem Está dentro de um cárcere E ali a Bíblia Fala que ele prospera E esse jovem Se torna O primeiro ministro Da maior nação Estabelecida Da época Como que se Ele fosse O primeiro ministro Dos Estados Unidos Abaixo dele Tivesse só o Donald Trump Primeiro ministro Do Egito Que linda história Que linda história Mas ao mesmo tempo Irmãos Eu quero mostrar Para você Que assim como foi Iosef Nós podemos ser Se você observar Que vai comigo Eu quero Em Gênesis Capítulo 41 Você vai ver Como que Iosef Como José Ele tem Uma Uma forte Incessão Da cultura Egípcia Sobre ele Não acha Que José Não foi Tendenciado A viver A cultura Egípcia E vocês conhecem Um pouco da história Da cultura Egípcia Como ela é Idólatra Como ela é De endeusar O ser humano Endeusar Os animais Alguns animais E José Não pense Que ele não foi Tentado Não foi Instigado A viver Essa cultura E lá em Gênesis Capítulo 41 Verso 38 Diz assim 41 Verso 38 Quando ele se torna Primeiro ministro Sandrinho Primeiro ministro Do Território egípcio Do governo egípcio Lá no verso 38 Diz assim Então o faraó Diz a Iosef Pelo fato de Deus Ter mostrado a você Tudo isso Ele revela um sonho A faraó De que haveria no Egito Sete anos de fatura E sete anos de fome Pelo fato de Deus Ter mostrado a você Tudo isso Não há ninguém Com tanto discernimento E sabedoria Quanto você Você terá o comando Da minha casa Todo meu povo Será governado Pelo que você disser Só quando eu reger Do meu trono Serei maior que você O faraó Diz a Iosef Eis que eu ponho No comando De toda a terra do Egito O faraó Tirou o seu anel De cinete De sua mão E colocou Na mão de Iosef Mandou vestí-lo De ninho fino Com uma corrente De ouro A volta do seu pescoço E fez montar Em sua segunda Melhor carruagem E eles diziam Antes de ele chegar Curvem-se Assim E ele foi colocado No comando De toda a terra do Egito O faraó Diz a Iosef Eu o faraó Decreto Que sem Sua aprovação José Ninguém deverá Levantar A mão Ou pé Em toda a terra Do Egito O faraó Passou a chamar Iosef Com o nome Tisfate Paneia Em português Eu esqueci o nome É a mesma coisa Tisfate Paneia Interpretador De mistérios Que é o significado Desse nome E deu-lhe como Mulher Osnat Filha de Potifera Sacerdote de On Então Iosef Viajou Por toda a terra Do Egito Olha Um jovem agora Que já está Com 30 anos De idade 30 anos Se torna O governador Da maior nação Daquela época Neste momento O faraó Tenta colocar E coloca O seu anel Que ali era um simbolismo De autoridade Coloca sobre ele A sua vestimenta Vestimenta Fala muito Dentro do contexto judaico Muito Dentro do contexto judaico E muda o seu nome Eu falei aqui hoje de manhã Muda o seu nome Ali Era uma Incessão E uma tentativa De colocar sobre Iosef A cultura grega E de certa forma Irmãos Eu falo que Todo lugar que nós vivemos Nós somos Influenciados Por essa Cultura Ou por essa Por esse contexto Que nós vivenciamos Em alguns aspectos Presta atenção no que eu vou falar É permitido É permitido Mas tem alguns aspectos Na qual eu e você Não podemos ser influenciados Tem alguns aspectos Que eu posso assimilar Que eu posso assimilar Mas tem outros aspectos Que eu não posso adentrar Assimilar Significa tornar semelhante Produzir assimilação Compenetrar-se Sentir como próprio Tornar-se um Muitas das vezes Quando Nós visualizamos Dentro da cultura judaica Sobre o Taj Ele fala sobre a nossa A nossa característica espiritual Você vê Quando o Eterno fala Com a nação de Israel Tire os seus atavios Para ver o que Eu farei com vocês Lá no livro de Jacarias Você lembra que o sumo sacerdote Estava com vestes sujas E ali o Eterno Limpa as suas vestes Significava também A sua vida Significava Simbolizava A vida do sacerdote Que estava Com Erros Pecados As vestes Falam um pouco Da nossa Da nossa vida espiritual E quando o faraó Tenta colocar A vestes Egípcia Sobre Iosef Ele estava querendo Inculcar Sobre aquele jovem Forte, bonito Que a Bíblia fala Que ele era um jovem Forte, bonito, inteligente Sobre ele A cultura egípcia Imagina Um jovem que Desde os 17 anos Não viu os pais Um jovem que virou 17 anos Dentro 15 Aproximadamente 15 anos Dentro da cultura egípcia A maior cultura Forte daquela época Um jovem que se torna 30 anos Como governador E ali eles tentam Inculcar A cultura Egípcia Sobre ele E a Bíblia Aqui Quando você Se você continuar A ler Você vai ver que Iosef Olha só No verso 45 Verso 45 O faraó chamou Passou a chamar Iosef De Sifat Pané E deu-lhe como mulher Osnate Filha de Potifera Sacerdote de On Então Iosef Viajou Para toda a terra De Egito Iosef Tinha 30 anos De idade Quando apresentou Seu faraó Rei do Egito Então ele saiu Ele saiu de quem Irmãos? Ele saiu da presença De faraó E viajou Por toda a terra Do Egito Os Abinus Os Abinus ensinam Que esse sair Não foi só No sair físico Mas ele saiu Do contexto espiritual Ele se envolveu De forma tão tremenda Com o trabalho Num trabalho espiritual Que ele estava fazendo Porque ele estava Sustentando Não só A nação egípcia Mas se você For ler a história Você vai ver Que todas as terras Que estavam Vizinhas do Egito Foram abençoadas Pela atitude De Iosef Você vai ver Que ele sai Da presença De faraó Ele sai Dentro dessa cultura Ele sai Dessa influência Por isso Que a cultura A história judaica Reconhece Iosef Como um tzadik Porque ele Um jovem Um homem bonito Se tornou Uma influência Para a sua geração E não a sua geração O influenciou Porque ele saiu Da presença De faraó Onde havia riqueza Onde havia mulheres Onde havia Dinheiro Onde havia posição Onde havia Tudo aquilo Que o ser humano De forma material Deseja Tudo Roberto Tudo que ele quisesse Que a carnalidade Ou a forma Humana Material Deseja ter Estava sobre ele E ele sai Dessa presença E ele se envolve Com o trabalho Que Deus tinha lhe dado Visitou os povos Viu a necessidade Das pessoas E ele botou a mão Na massa Para trabalhar Ele trabalhou E o que eu acho Lindo na história De Yosef Quando você começa A estudar os detalhes Dessa história Os detalhes Da história Você vai ver Como Yosef Ele não deixa Ser influenciado Por aquela geração E ele passa A ser uma luz De Hashem Para todos Que estavam Na sua volta Ele casa Com Osnat Aí em português Está o nome dela Zephenat Uma egípcia Filha de um sacerdote De um pagão E a Bíblia diz Diz que essa mulher Se tornou A tradição judaica Diz que essa mulher Se tornou A mulher virtuosa Pelo procedimento Do seu marido Pela obediência Do seu marido Ela se tornou A mulher virtuosa E o principal detalhe São os nomes Que ele dá A seus filhos Primeiro chama Menaché Ele fez Esquecer O meu sofrimento E o segundo Ele dá o nome Efraim Deus me deste fruto Nessa terra Nessa terra idólatra Nessa terra Cheia de paganismo Deus me deu fruto Nessa terra E o que mais Enfatiza A vida espiritual E de obediência De José Foi quando O seu pai Querendo abençoar Os seus filhos O único neto Os únicos netos Que ele chama Para abençoar São os netos Os filhos de Yosef Ele chama Menaché E ele chama Efraim Para que fizesse parte Da descendência De Israel Nenhum outro neto Obteve essa glória Essa benção Nenhum dos outros netos Nenhum dos filhos de Rubem Nenhum dos filhos de Dan Nenhum dos filhos de Simeão Nenhum deles A não ser Os filhos de Yosef Demonstrando Que Yosef Criou os seus filhos Dentro da fidelidade Da Torá E dos ensinamentos Transmitidos pelos seus pais Por mais que eu ache Que ele sofreu Com a venda Dos seus irmãos Dele para o Egito Mas ele permaneceu No seu coração Aquilo que ele tinha aprendido Na sua vida espiritual Quando seu pai os ensinava E aí eu falo para nós Quantos de nós, irmãos Temos a semente Da palavra de Hashem Inculcada em nossos corações Os nossos adolescentes Que aqui estão Eu estava vendo O Joshua O Tiaguinho Os nossos adolescentes Que desde pequenos Estão ouvindo A semente Da palavra de Hashem Sendo colocada Inculcada nos seus corações Para que Ao crescerem Ao se tornarem Homens e mulheres Se tornem homens e mulheres Valorosos Que não deixem Influenciar Com as coisas Deste mundo E seja semelhante A Yosef Todos nós, irmãos E aqui eu quero falar De Hanukkah Nesse sentido Todos nós Precisamos Nos rededicar As nossas vidas Reconsagrar As nossas vidas Colocá-las de novo Diante de Hashem Porque ao invés De fazermos Que Dush Hashem A santificação Do nome de Hashem Nós ao invés De influenciarmos Somos influenciados Pelas coisas Deste mundo Eu sei que Todos nós Fracassamos Em uma área De nossas vidas Todas nós Fracassamos Mas nós não podemos Aceitar essa derrota Não aceite A derrota Em sua vida Eu tenho As minhas derrotas Que eu preciso vencer A minha esposa Tem as derrotas Dela Que ela precisa vencer Eu como família Tenho as minhas derrotas Que eu preciso vencê-las O Sandrinho Tem as derrotas Dele Que ele precisa Jailso Fabrício Mateus Raquel Todos nós temos Mas nós precisamos Rededicar Reconsagrar A nossa vida Como em Hanukkah Então o convite Que eu faço aqui Irmãos E já encerrando Mesmo É que as nossas vidas Sejam Consagradas A Hashem Que todos nós Nos redediquemos A ele Se nós formos Influenciados Em algumas áreas De nossas vidas Que não é de acordo Com os princípios Da Torá Abandone isso Na tua vida Esse dia Não se chama amanhã Esse dia Se chama hoje E nós estamos Sempre postergando O problema Sempre postergando E nós sofremos O nosso corpo físico Sofre A nossa família Sofre Porque Nós postergamos A rededicação Desse templo Que nós profanamos Que a assimilação Deste mundo Profanou A palavra de Hashem Nos ensina Que a amizade Segundo o mundo É inimizade Com Deus E nós não podemos Ser inimigos De Hashem Nós precisamos Ser amigos De Deus E inimigos Deste mundo Então Fica aqui O ensinamento De Josef Para nós De que nós Precisamos Deixar A assimilação Desse mundo E precisamos Nos unir A palavra De Hashem Rededicar As nossas vidas E eu queria Convocar você Na sua vida Particular Para que você Na sua casa Rededique A tua vida A Hashem Rededique Os seus propósitos A Hashem Rededique Os seus objetivos A ele Rededique A sua família Rededique A sua vida Não tente Lutar Contra aquilo Que você Não tem capacidade De lutar A separação A nossa alegria Não está Em ter riquezas Não está Em ter pessoas Próximas a nós Não está Em ter O que você Quiser ter Mas a nossa Alegria Ou a nossa Tristeza Respectivamente Está em ter Hashem E não ter Hashem Em ter Deus E não ter Deus Em nossas vidas Quando o Salmo 23 É pronunciado Por Davi E Lucas falou De forma muito bem O Senhor É meu pastor E eu não tenho Falta de nada É diferente Que nada Me faltará Dá um contexto De que Tudo que eu tenho Para sobreviver Eu possuo E isso é minha alegria Não é esse contexto A minha alegria Não é porque Tudo que eu preciso Para viver Eu tenho A minha alegria É porque Eu tenho Hashem E não me tenho E eu não tenho Falta de nada Falta Hashem Em nossas vidas Falta sermos libertados Dos nossos pecados E de manhã Nós falamos disso Falta nós enfrentarmos Os nossos problemas E continuarmos Falta nós sermos corajosos E rededicarmos Nossas vidas Todos nós Rededique Então Quando no próximo Shabat Estivermos celebrando Hanukkah Venha celebrar E falando assim Senhor Assim como essa simbologia Desse templo Foi reinaugurado Foi rededicado E a palavra diz Que o verdadeiro templo Somos nós Rededique esse coração Rededique minha vida Rededique o Senhor A minha família Rededique o Senhor A minha vida O meu tudo A Ti Para que você Governe sobre mim Para que o Senhor Governe É isso que precisamos Então venha celebrar Hanukkah Com alegria Olhe para a cruz Do nosso machia Ele nos libertou De fato Nos fez livres Livres Quer dizer que nós Lembra que eu ensinei De manhã Que nós servimos A um Deus Pelo amor E não Pela obrigação Mas porque nós O amamos Eu não estou aqui Querendo servir a Hashem Porque eu tenho medo Da morte Para o dia de amanhã Porque eu tenho medo De ficar desempregado Porque eu tenho medo De ele me punir Para alguma situação Ninguém ama um pai Porque tem medo De bater De apanhar Ninguém ama uma mãe Porque tem medo De levar um brigueiro Da mãe Nós amamos Pelos afetos Que eles demonstraram A nós E nós precisamos Aprender a amar A Hashem Pelos afetos Que Hashem Tem demonstrado A nós Diariamente Quantos de nós Agradecemos a Hashem Pelo ar que respiramos Você sabe Quando você tem falta Como você está lá Igual a Duda está Tadinha Tendo que respirar Por um aparelho Sabe quando nós Temos falta do alimento Quando nós perdemos O alimento Sabe quando eu tenho falta A minha tranquilidade De andar Quando a minha saúde Me impede de andar E de sentir Aquela situação Que eu estou costumeiramente Já vivenciando Sabe quando eu agradeço A minha família Quando os meus familiares Não estão tão próximos Sabe quando Eu de fato Reconheço E que eu precisava Falar que eu amava mais Quando eu perco Aquela pessoa Nós somos assim Irmãos Quando nós estamos Habituados E familiarizados Com aquilo Nós não damos valor Mas a palavra de Hashem Nos ensina a amá-lo Nos ensina a ser grato Pelo alimento Nos ensina a ser grato Pelo ar que respiramos Nos ensina a ser grato Pelo amanhã Todo judeu celebra Ani Mudei Ani Nefanei Obrigado a ti Rei do universo Que suflaste em mim Devolveste em mim A alma que me deste Obrigado por estar vivo As misericórdias do Senhor Renovam a cada manhã Então um convite aqui Para nós É que rededicamos As nossas vidas Como Hanikah Tenta todo ano Fazer Vamos rededicar As nossas vidas As nossas famílias Eu desejo muito Que cada um de nós Possamos ser Rededicados E reconsagrados A Hashem Na semana passada Foi semana passada Que estava no retiro Foi né Retrasada né Retrasada Muitas pessoas Fizeram a imersão Das águas Mais de 20 pessoas Renovando os seus votos Não vamos esquecer Dessa renovação Nós ratificamos Diante de Hashem Que nós estamos Renovando os nossos votos Continuemos nessa caminhada Yeshua diz Que neste mundo Teríamos aflições Né minha sogra Mas tenha bom ânimo Nós vencemos este mundo Assim como ele venceu Nós também venceremos Todos nós temos problemas Temos dificuldades Mas nós temos O nosso Elohim Que é um pai Que nos ama Que está ao teu lado E quando nós estamos O senhor é o meu pastor Eu não tenho falta de nada Mesmo que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal algum Pois a tua vara E o meu cajado O teu cajado Me consola Que seja essa bênção Sobre a tua vida Sobre a minha vida E que nós todos Semos rededicados Como Hanukkah Traz para nós A cada ano Essa lembrança Amém?